Hoje, a nossa chefe, Branca Cavalcante, e sua filha, Ana Clara, tem uma receita bastante especial pra gente nessa semana que a gente tá comemorando o Dia das Crianças, né, Branca? É, sim. Bom dia. Então, a gente vai fazer um bolo de cenoura bem prático, daquele jeito que a criançada gosta, com a cobertura de chocolate, que é o preferido dessa pequena aqui. Vai se apresentar? Tá tímida. Então, vamos começar logo. A gente vai bater no liquidificador todos os ingredientes, menos a farinha de trigo e o fermento, certo? Bora, Ana, me ajuda aqui. É bem prático e rápido. Os ovos. E o óleo. Vamos bater esses ingredientes por aproximadamente um minutinho, tá? Só pra misturar tudo. Vou ligar aqui. Tá. E o óleo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos colocar a farinha de trigo. Pega aí o fuê que você vai mexer aqui. E vamos mexer. Deixa tudo bem, dissolver toda essa farinha de trigo, tá? A farinha de trigo branca já é com fermento? Não, tô usando sem fermento, tá? Farinha de trigo sem fermento, a gente vai usar o fermento por último. Assim que juntar toda essa farinha aqui... Deixa eu tirar. E é bom que é uma receita prática e rápida pra fazer em casa mesmo, né, Branca, com a criançada? Bem rápida, e criança ama, né? A maioria das crianças ama um bolo de cenoura. Aqui, ó, vamos colocar o fermento, juntar... E tá pronto, tá pronta a nossa massa. Me tira uma dúvida, Branca. Qual a diferença de você já bater a massa com a farinha de trigo e colocar a farinha de trigo depois? Não entendi. A diferença pra colocar a farinha de trigo depois? Ela fica mais consistente, a massa... É porque, assim, farinha de trigo a gente não pode bater muito. Então, o ideal é que a gente faça desse jeito mesmo. Bata primeiro todos os ingredientes, deixe por último a farinha de trigo e o fermento. Ah, maravilha! E aí, é só colocar na forma untada, né? Isso, já tem aqui uma forma... Eu gosto de fazer na forma quadrada, porque eu acho que ele fica mais fininho, a cobertura pega melhor. Então, aqui eu já tenho uma forma untada. Vou levar aqui, ó, minha massa. E vou levar no forno a 180 graus por aproximadamente de 30 a 40 minutos, tá? Depende muito do forno, o tempo. Mas ele é bem rapidinho. Eu tenho certeza que isso deve estar uma delícia, porque eu tô vendo que tem um ali já pré-pronto e eu já tô aqui com água na boca. Pronto, eu vou levar pro forno e a gente vai fazer a cobertura. A gente faz agora... Vamos fazer o seguinte? Me espera que daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou pra aí e vou fazer a cobertura com vocês. Pra gente fazer aquela bagunça na cozinha. É bem rápido também a cobertura. Pois, tudo certo. Combinado, então, Branca. Até já, já. Maravilha, você tá acompanhando, né, as receitas do MD durante essa semana. A gente tá trazendo receitas práticas, rápidas e fáceis pra você reproduzir em casa com a criançada. Fazer aquele momento, né, de criar memórias afetivas é uma maravilha, meu povo. Estou de volta aqui direto da cozinha do MD, já ao lado de Ana Clara e de Branca, que estão fazendo... Que estão fazendo não, que fizeram um bolo de cenoura, uma delícia, né? Delícia. E agora é a hora da cobertura. Eu fiquei sabendo que é Ana Clara que vai fazer essa cobertura, né, Ana Clara? Vamos colocar a mão na massa, então? Como é que tu faz? Explica aí pra gente. Vai colocar primeiro o quê? O creme de leite. Sim. O chocolate, né? Aqui, gente, chocolate da sua preferência, tá? Pode ser usado chocolate 70%, chocolate ao leite, né, Branca? Isso, aqui eu tô usando o nobre 40%. Sim. Mas você pode usar da sua preferência. Ana Clara, tu faz sempre esse bolo com tua mãe? Tu gosta? Claro. Tu acha que eu vou gostar desse bolo? Então. Sim. Mas eu quero experimentar. Vamos lá. E agora, Ana Clara, tu vai fazer o quê? Misturar. Sim. Enquanto a Ana Clara tá misturando, a gente tem umas fotos dos nossos telespectadores que eu pedi lá no início do programa, vocês lembram? Coloca aí, Karine, pro pessoal de casa ver a criançada que acompanha o MD também. Enquanto a Ana Clara tá misturando aqui, a gente vai exibir pra você essas fotos. E aí, será que vai dar tempo? Vamos lá. Aí, tu vai misturando até misturar tudo, Ana Clara? Uhum. Sim. Debaixo pra cima. Isso. Eita, que maravilha. Aí, as fotos chegaram. Márcia Santos mandou. Hoje, João Miguel completa nove aninhos. Te amamos muito. Parabéns, João Miguel, pra você. Muito obrigada, viu, Márcia, pela participação. Também tem Lia com as fotos com as netinhas. Ai, meu Deus, que graça. Feliz Dia das Crianças pra vocês. E tem mais? Vamos conferir agora. Gabriela Souto mandou. Minha maior riqueza, Laura e João Guilherme. Um cheiro enorme pra você, viu, Gabriela? Pra você, pra Laura e João Guilherme. Muito obrigada pela participação. E a gente vai seguir aqui na cozinha. Já misturou tudo e agora, Ana Clara? A gente vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Furar o bolo. Furar o bolo. Vai, fura lá o bolo. Enquanto eu termino de misturar. A gente vai furar o bolo pra entrar o recheio dentro da massa. Pra ficar ainda mais gostoso. Ah, só uma observação. Que eu falei que não tinha problema em relação aos bolinhos, né? Os pelas de cenoura que ficou. Mas é importante que você deixe bater bem pra não ficar bolinho, tá? Ah, entendi. Tá furando pra melhor absorver o recheio, né? A cobertura. Pode furar aqui, ó. Furo grande, tá? Vai, vai. E depois a galera é só jogar a branca. Só jogar. Então vamos rechear esse bolo, colocar essa cobertura. Tá bom. Tá se divertindo, né, Ana Clara? Tá ótimo, vai. Então é isso, pessoal. A gente vai colocando a cobertura por aqui. Fazendo aquela bagunça na cozinha. E vamos ficando por aqui. Te espero amanhã. A partir das 7h45 da manhã. Você segue agora com a nossa programação. Fala Brasil. Depois das 10h pra meio dia tem o Correio Verdade com o Paulo Neto. E eu te espero às 7h45 aqui no MD, viu? Um cheiro. Vamos, Ana Clara? Espalha lá. Toma. Vai. Vai. Oi. 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 Obrigado.